Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Colheita de soja no RS avança para 14% da área. Milho chega a 72%, diz Emater. São Paulo, Reuters, a colheita de soja no Rio Grande do Sul, avançou 5 pontos percentuais em uma semana, atingindo nesta quinta-feira 14% da área cultivada na safra 2021-2022, informou a Emater RS, enquanto os trabalhos do milho superaram 70% das lavouras. O desempenho nas áreas de soja indica um atraso de 10 pontos percentuais ante a média histórica, mas avanço de dois pontos em relação à safra passada. A estimativa de produtividade é 1.460 quilos por hectare, representando o decréscimo de 55% da expectativa inicial, disse a empresa de assistência técnica e extensão rural ligada ao governo do estado. Segundo a Emater, as regiões gaúchas do oeste e norte, onde a produtividade permanece muito baixa em função da seca, houve aumento das solicitações de cobertura de seguros privados e proagro. A colheita do milho alcançou 72% da área, registrando avanços em relação à safra anterior e a média histórica, de 63% e 59%, respectivamente. Porém, houve pouca evolução nos trabalhos do cereal em relação à semana passada, quando estavam em 68%. Esse lento avanço é explicado por dois fatores. O primeiro é que a colheita foi praticamente finalizada em lavouras implantadas no início do período recomendado, e as lavouras implantadas após o retorno da chuva estão em fases anteriores à maturação. O segundo fator citado pela Emater é a preferência do agricultor em realizar a operação em culturas de soja ou arroz, em detrimento das lavouras de milho. A produtividade média estimada para o cereal se aproxima de 3.500 quilos por hectare. Quebra de aproximadamente 55%, ante a expectativa inicial, acrescentou o levantamento. Por Laís Moraes, saiba mais mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais vídeo. Queda de avião na China, é capturada por câmera de segurança mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, via imagem de Deus, mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.